Música Março começou com muita atividade no tênis paranaense e entre os muitos torneios que aconteceram no estado estava o FPT 500 que marcou a inauguração da Academia Mercês Tênis Clube. Aliás, este ano já começou com várias academias se filiando, o que mostra a confiança que a Federação Paranaense inspira nos novos empreendedores. Rolande, abrindo as portas da Academia Mercês, um lugar privilegiado já com um torneio federado, né? Pois é, esse foi o nosso grande desafio. Em novembro nós solicitamos a data do evento, só tínhamos o terreno e lançamos esse desafio. Foi uma correria, mas o prazer hoje de ver esse sonho realizado é enorme. O grande motivador de você abrir um negócio com a Academia no estado do Paraná é a nossa federação ser considerada a federação mais bem organizada do país. Então nós temos todos um suporte junto ao Silvio, o presidente da federação, toda a questão de logística, o torneio está vindo para cá, estamos sendo muito bem atendidos, boas divulgações. Então eu acho que é muito confortável para quem está investindo como nós, investir sabendo que tem por trás uma federação organizada. E você tem uma história, Rolande, e uma história muito ligada também ao tênis infanto-juvenil, né? Você pretende aplicar isso aqui também? Com certeza, eu acho que o tênis competitivo está no meu coração, está no meu sangue. Com certeza nós vamos montar estrutura de alto rendimento, de tênis competitivo, até porque é uma coisa que eu amo fazer. Mas mesmo assim, teremos também todo um atendimento a todos os tipos de jogadores e clientes que venham, seja do esporte competitivo ou seja do esporte lazer. Unir forças é a melhor maneira de concretizar projetos. Patrocinadores e apoiadores fazem a grande diferença no esporte. Gustavo, a gente viu aí o teu jogo disputado. É o primeiro torneio da academia, abrindo já com o torneio federado. E conta com a tua colaboração esse torneio, né? Qual que é a importância de patrocinar um evento esportivo? É muito importante pessoalmente para mim, né? Porque eu tenho um apreço muito grande pela academia aqui, pelo Roland, que é um professor excelente. Todos os sócios aqui, a gente está junto aí desde antes de abrir. Então é uma honra para mim poder participar desse torneio de estreia aí da academia e dar essa ajuda, né? De qualquer forma, eu acho que sempre é bom. Apesar de termos tido um fim de semana de muito movimento nas quadras, o destaque fica para o coquetel oferecido pela Federação Paranaís de Tênis e que reuniu representantes de clubes e academias para o lançamento de mais uma novidade que marca as comemorações de 70 anos da FPT, o aplicativo Clube de Benefícios. 2020, a Federação cheia de novidades e uma delas é o lançamento desse aplicativo, né? Que benefícios vocês estão pretendendo levar os atletas e professores, enfim, à comunidade? Bom, primeiramente, não é sempre que faz 70 anos, né? Então a gente precisa comemorar. Nada mais justo, uma grande iniciativa que é o lançamento aí do aplicativo. A gente tem o Clube de Benefícios funcionando há algum tempo, mas a gente viu como uma oportunidade real para os tenistas aproveitar o que eles pagam de anuidade e ser redistribuído de outra forma em descontos em estabelecimentos. Então nós optamos pela empresa Ciclos, que já tem uma gama de parceiros cadastrados, e aí pegamos os que nós já temos também, unimos as forças e estamos trazendo mais essa novidade aí para o nosso tenista, beat tenista, que vai poder, com a sua anuidade, assim que ele for no estabelecimento, ele apresenta ali, né, o aplicativo com a sua carteirinha e ele vai ter o desconto. Nesse aplicativo, o mais importante é que ele sabe quanto realmente ele está economizando por ele ter sido uma vez federado. A gente vai conseguir não só lançar as promoções, mas lançar os torneios, né? Então vai chegar uma mensaginha para ele, dizendo que tem um torneio novo para ele se inscrever, outras funcionalidades que estão chegando junto com o aplicativo. Então, está na palma da mão, como você falou, fica muito mais fácil. Bom, a gente está falando de um ano muito importante para a Federação, são 70 anos de uma história de sucesso, com muito trabalho, muita dedicação. O que a gente pode esperar aí para esse ano de 2020, nesse meandro aí do aniversário de 70 anos da Federação? Bom, a gente está com um parceiro novo, que é a Decathlon, e a Decathlon veio trazer um benefício para nós, um desconto muito importante na compra do material, que é o nosso carro-chefe, que são as bolas. Então, hoje mesmo a gente já vai fazer uma entrega para os clubes que tiveram mais atletas filiados. Isso só foi possível porque a gente tem um parceiro. Então, a Decathlon foi um grande parceiro nosso, e estaremos entregando então as bolas Artengo e as bolas Sanderbe para esses filiados. Lançamos agora, essa semana, 200 mil reais em premiação ao longo do ano. São mais de 30 campeonatos ao longo do ano de classe, todos eles com premiação em dinheiro. Isso mostra a força não só da Federação, mas de cada clube que está parceiro conosco. Porque os clubes estão olhando, estão entendendo, vendo o que está legal e está batendo recorde em cima de recorde de inscritos, e isso é graças ao trabalho deles mesmos. Mostra confiança no que a gente está fazendo e a gente está devolvendo para eles um pouquinho do nosso trabalho e da confiança. 200 mil reais em premiação ao longo do ano, vem coroar os 70 anos da Federação. Acho isso muito legal. Silvio, os tenistas e os professores acabam sendo uma grande rede de relacionamento da Federação, seja pelo site, seja pelo aplicativo. Você tem percebido essa proximidade da comunidade? Vocês tiveram reuniões no final do ano? Quer dizer, a Federação junto com os clubes, junto com os professores, como é que está essa troca? A gente sempre acreditou no professor e no clube como nosso parceiro. E os professores estão vendo essa proximidade com cursos. Não só isso, as ações que nós estamos fazendo com eles direto, de ir lá, conversar, ouvir, entender, mudar o que tiver que mudar. E essa mudança realmente foi necessária. Ouvir mais, escutar, atender, estar cada dia mais perto desse nosso filiado, que é o professor, que é o clube. Para esse ano ainda a gente lança um livro, em comemoração dos 70 anos. Vai ser um livro recheado de informações, justamente para capacitar o professor. Fruto de todos os eventos que a gente faz, principalmente no Infante Juvenil, a gente solta uma pesquisa com os jogadores. Vários desses artigos que serão publicados nos livros é do nosso próprio tenista. Então, é um estudo do nosso atleta que vai ser publicado dentro do livro. Isso é muito legal. Então, mais essa novidade que vem para os 70 anos. O Clube de Benefícios da Federação já existe há algum tempo e agora ganhou tecnologia e facilidades. Os tenistas federados podem usufruir dos benefícios em um grande número de empresas de diferentes segmentos. E acompanhar tudo com um simples clique no celular. Em comemoração dos 70 anos da Federação Paranaense, a gente veio trazer uma nova roupagem para o clube. Trazendo tecnologia e muitos benefícios que vão mudar, eu acredito, vão mudar a rotina no dia a dia das pessoas. O aplicativo é multiplataforma, é um aplicativo híbrido, tanto para iOS como para Android. O aplicativo leve, enfim, hoje não ocupa muito espaço no celular. As pessoas podem baixar sem preocupação de espaço. O que levou em consideração para a gente para poder desenvolver esse aplicativo foi o comportamento das pessoas. O que a gente quer, o que colocamos ali é uma inteligência para que possa entender o comportamento, o interesse das pessoas e combinar com o que o clube está trazendo de benefícios. O aplicativo vai ser mais ou menos o clube de benefícios na mão das pessoas? Exatamente. A gente está tirando, antes o clube de benefícios ele ficava no site e um cartão. Hoje ele vai para o celular das pessoas e elas podem localizar o estabelecimento mais próximo que ela quer consumir. Seja restaurantes, bares, cafeterias. Iremos entrar para cinema, shows, festas e assim vamos crescendo em termos de segmento. A gente quer tornar realmente uma rotina das pessoas utilizarem o clube da federação. Cada torneio, cada ação, cada novo projeto da Federação Paranaense de Tênis tem como objetivo o crescimento do esporte e do nível técnico de seus atletas. Renato, a gente está no lançamento de um aplicativo que é do Clube de Benefícios, que é mais uma ferramenta da federação se aproximando de professores, treinadores e tenistas. Até onde todo esse conjunto de trabalho reflete no desempenho dos tenistas? Bom, a Federação Paranaense hoje é considerada a melhor federação do Brasil. Eu não sei se já foi eleita, mas eu converso com os treinadores, quando eu viajo, com os professores. E sem dúvida é a melhor na questão de número de torneios, organização. O Silvio e toda a equipe dele sempre estão presentes nos eventos. Eu acho que a paixão do Silvio tem uma contribuição muito forte com isso. Então, eu acredito que o Thiago, a Teliana, o tênis paranaense, ele vem crescendo devido a isso, que é uma federação muito bem organizada, com muitos eventos. Esse ano, eu estava até ontem mesmo vendo que saiu o calendário dos torneios de primeira classe, que tem premiação em dinheiro. Então, eu fiquei, na minha época, nossa, tinha bem menos, né? Então, cada vez mais está crescendo isso. E isso incentiva os juvenis, os jovens, a poderem jogar num... Isso torna o torneio com um nível muito bom. Nível alto, vem jogadores de fora do nosso estado, competir. Então, acaba tornando o nível do tênis paranaense muito bom. Estar aberto ao diálogo, assim como estar atento às tecnologias, às inovações, certamente fazem muita diferença para o tênis paranaense. Vocês, quanto professores, treinadores, vocês estão muito próximos de uma comunidade menor, né? Então, vocês são multiplicadores para aquela comunidade. Como é que funciona essa relação de vocês com essas novidades que vêm da federação? Então, eu sou muito ligado às coisas que acontecem em federação. Semanalmente, pelo menos, eu converso muito com eles. Dando opiniões, sugestões, criticando. E tudo isso que eles me repassam, eu repasso para todos os alunos. Eu acho importante que, às vezes, o aluno, ele acha que a federação não está fazendo nada, só que aí eu chego para ele e falo assim, olha, eu tenho conversado com eles e eu vejo o que está acontecendo. E até conversando com pessoas de outros estados, a gente percebe que a nossa federação, com certeza, está no caminho certo e está bem adiantada em relação às outras. Essa questão da federação, da parte administrativa, da parte de comunicação, se reflete na quadra, nos resultados dos atletas, né? Você vê que é uma onda. Sim, com certeza. É que você vê, assim, se tudo está organizado, a chance de um torneio sair melhor, com apoios, com patrocínios. Eu sou muito favorável à tecnologia, né? Eu que mexo com filmagem e jogos, né? Trabalhando com a tecnologia a favor do tênis e do esporte, principalmente o tênis, que é a minha área, eu acho que é sensacional esse aplicativo que a federação está trazendo aí para os filiados. Eu acho que vai ser, assim, um ponto positivo deles estarem acompanhando realmente o fato deles estarem pagando uma anuidade para a federação e saber a onda e estar tendo retorno por estar sendo filiado à Federação Paranense de Tênis. Eu acho isso fantástico. A federação é uma federação que é super proativa, né? Então a federação, ela sempre está buscando fazer alguma coisa, com publicações científicas, utilizando as mídias sociais para passar informações sobre o que tem de estudos sobre tênis, atualizando a gente. Nós, professores, temos lá os grupos que eu recebo diariamente, semanalmente, pelo menos alguma publicação científica. Então a federação, ela é muito proativa. Saiba tudo o que acontece no Tênis do Paraná. Acesse o site da federação, fpt.com.br.